Oi my friends, vim fazer pra vocês hoje um vídeo, é sobre uma loção corporal da Avon, lançamento essa loção aqui ó, que é nova no catálogo, lançamento Avon, vocês sabem que aqui tem muito lançamento Avon né é uma loção corporal de ação revitalizante ó, que deixa a pele suave e fresquinha, com pepino e aloe vera, sabe tem 200 ml, ela tá na campanha 5 por 8,99, de 10,99 vai continuar por 8,99 então tem esses componentes de pepino e aloe vera, eu já testei já, vou contar pra vocês essa daqui ó, já usei várias vezes ela, antes de vir fazer eu faço isso, eu testo várias vezes atrás, na frente tá escrito assim, suavizante e refrescante, loção desodorante corporal, hidratação de 24 horas dermatologicamente testado, ação revitalizante, pele normal, a extra seca tá, tanto a pele normal como a extra seca pode estar utilizando ó, atrás tá escrito assim ó, a loção corporal, suavizante e refrescante proporciona hidratação instantânea para uma pele né, macia o dia todo, formulado com ingredientes poderosos a aloe vera que ajuda a suavizar a pele e o pepino que proporciona ação refrescante e desodorante corporal né com propriedade desodorante adequado para toda a sua família dermatologicamente testado para maiores de 3 anos tá então ela possui esses componentes tá essa fragrância tem parafino líquido tá, ela tem petrolato mas é assim, muito assim, gostei bastante ela deixa uma ação bem refrescante, bem suavizante ao mesmo tempo do pepino e a aloe vera eu percebi que acalmou a minha pele sabe quando a pele tá assim bem, você pega sol e a pele fica vermelha assim fica meio machucada do sol, então eu usei, eu senti que ela hidratou bastante também suavizou e refrescou a pele tá, ela tem esse mesmo ó ó, a absorção é bem rápida, maravilhosa, cheirinho bem suave o cheiro dele é o cheirinho de aloe vera com pepino mesmo sabe aquela mistura de aloe vera? absorção bem rápida ó suaviza bastante a pele ressecada do sol, maltratada pelo sol eu amei my friends vale muito a pena, é muito assim depois do banho você passa, você que veio do serviço cansado assim sente esse relaxamento, sabe? essa refrescância do pepino deixou a minha pele mais de 5 horas assim bem hidratada eu dormi, acordei com a pele bem hidratada sim, bem suavizada eu amei, vale muito a pena essa loção corporal da Vonta outra que eu também experimentei foi a refrescante calmante de extrato de melaleuca com vitamina E todos os tipos de pele essa daqui, tá? eu não fiz, mas eu vou fazer agora pra vocês tá, isso aqui que tem 200ml tá, é, tem para todos os tipos de pele essa a outra é pra pele normal a extra seca, tá? essa é pra todos os tipos a loção corporal de rápida absorção elas tem mesmo uma rápida absorção com extrato de melaleuca e vitamina E proporciona hidratação refrescante por 24 horas protege contra os odores da transpiração e é adequado para toda a sua família dermatologicamente testado baseado em notas olfotivas para maiores de 3 anos também, tá? tem vitamina E extrato de melaleuca essa é refrescante calmante e essa aqui é suavizante agora vamos às considerações finais da loção as duas tem a mesma assim rápida absorção essa daqui eu vou passar no outro braço ela é assim tem essa consistência também a mesma consistência da outra essa é a extrato de melaleuca absorve você passou que eu amei dessas fragrâncias que você passou a absorção é bem rápida sabe? não é igual esses cremes que a gente compra baratinho que eu tive vários da Shopee demora bastante para absorver e fica aquele grude sabe? não, ó aqui, ó passou, já absorve o que eu senti de diferença my friends vou falar para vocês, tá? o que eu senti de diferença foi essa daqui de aloe vera e pepino ela tem uma refrescância maior sabe? por ter esse pepino a refrescância dela ficou mais forte e essa de melaleuca eu senti mais suavização da pele, sabe? aquela suavidade aquela acalmou a pele também ressecada sabe? e colocou bastante assim ficou uma pele viçosa nutrida também essa daqui a melaleuca e a de pepino mais senti bastante refrescância sabe? essa eu senti mais suavização da pele mais suavizante né? e essa mais refrescante tá? essa é a diferença das duas uma refresca as duas refresca hidrata e acalma mas eu senti mais refrescância de pepino e aloe vera e senti mais suavização suavizante na melaleuca apesar apesar de ser também refrescante mas senti mais suavização da pele e essa senti mais refrescância tá? e o cheiro vamos ao cheiro né? qual eu gostei mais? vou até sentir novamente olha gostei dos dois cheiros os dois cheiros são bem suavezinhos essa daqui lembra muito pepino tem muito cheiro de pepino e essa daqui da melaleuca mesmo eu gostei mais do cheiro dessa de pepino porque a melaleuca ela se torna um pouquinho injetiva pouca coisa por ela ter esse docinho né? porque ela tem no fundo assim um docinho sabe? um docinho que acaba deixando um pouco injotivo e o pepino já não o pepino essa mistura dos dois aloe vera e pepino deu uma suavizada aqui na fragrância do pepino e aí no caso deixou assim sabe? mais ou menos não tão cheiro de pepino e não tão cheiro de aloe vera os dois se fundiu agora na melaleuca eu senti muito cheiro da melaleuca e acaba que ficando um pouquinho assim injetivo mas mesmo assim eu gostei das duas eu já recomendo pra vocês agora com esse calor e esse sol que tá fazendo recomendo muito as duas são maravilhosas dou nota 10 pras duas tá? nota 10 as duas então é assim vale muito a pena outra fragrância que eu já testei mas vai ficar pra outro vídeo senão esse vídeo vai ficar muito longo é o erva doce e lavanda tá? depois eu vou fazer uma comparação do erva doce e lavanda com o de rosas pra vocês tô testando tô testando muito pra fazer pra vocês então é isso my friends essa foi a resenha do lançamento da Avon Avon Care Aloe Vera e Pepino espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de se inscrever e deixar o seu like tá? obrigada por todos que estão inscritos aí já e vou fazer desse junto com o de rosas pra fazer uma comparaçãozinha aí que eu notei uma coisa aí que vocês vão gostar nas duas fragrâncias tá? nas duas loções corporais tá bom? é isso my friends tchau beijos não esquece de deixar seu like tá bom? tchau beijos agora vou tomar um banhinho já vou passar a minha fragrância hoje acho que a escolhida vai ser essa de lavanda que hoje eu tô precisando dar uma desestressada tchau